Um reforço aos torcedores e atletas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Mais de 140 unidades móveis de suporte avançado serão utilizadas para socorrer os casos mais graves. O Ministério da Saúde investiu 72 milhões de reais na compra de aparelhos das ambulâncias. Socorro garantido para cariocas e turistas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O reforço na assistência à saúde começou a funcionar no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. 146 novas ambulâncias vão estar à disposição da população durante o Mundial Esportivo. Mais de 73 milhões de reais foram investidos pelo governo na contratação de 1.500 profissionais e na compra dos veículos. O Ministro da Saúde participou da cerimônia de entrega das unidades. Elas funcionarão de modo a estar sempre presentes na necessidade que houver de atendimento de qualquer pessoa que necessitar o serviço e com equipamentos moderníssimos, os mais modernos disponíveis, para que nós possamos produzir bom atendimento de qualidade em caso de necessidade. Tomara que fiquem todas paradas. As ambulâncias vão funcionar como uma UTI móvel e vão tratar dos casos mais graves. Quem precisar de socorro durante as Olimpíadas vai contar com equipamentos de ponta. Uma das novidades é esse massagiador cardíaco automático, que vai substituir a massagem cardíaca humana. Um atleta pode ter uma parada cardíaca, a gente atende o atleta naquele local e a gente consegue levá-lo imediatamente para dentro da ambulância em manobra de ressuscitação, sem ter que parar para o transporte, sem ter que massagiar o suficiente para transportar um período de tempo. As unidades vão oferecer ainda equipamentos como desfibriladores, monitores e oxigênio, e estarão disponíveis nos locais de competições. A expectativa é que 90% dos atendimentos sejam resolvidos no próprio local. Além do condutor, cada ambulância vai contar com um médico e um enfermeiro. Depois das Olimpíadas, os veículos deverão ser distribuídos entre o Rio de Janeiro e outras cidades do país para a renovação de frota do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para o ministro, todo esforço dedicado aos Jogos Olímpicos vão deixar um legado importante para o país. As Olimpíadas permitiram fazer aqui no Rio de Janeiro, viabilizaram o que fosse feito. Vai ser certamente uma cidade com uma referência de turismo mundial muito grande, até pela exposição que terá durante os Jogos para 5 bilhões de telespectadores que vão assistir o Rio de Janeiro e que certamente vão querer vir conhecer aqui a cidade.